A fórmula da masculinidade, a testosterona. Cada vez mais homens com idade avançada usam o hormônio. Nos últimos 10 anos, as vendas do produto triplicaram. Muitos médicos criticam o fato, já que não se sabe se os riscos não são maiores que as vantagens. Eu vejo isso com preocupação. Não há estudos que mostram o que deve acontecer com essas pessoas em 10 anos. Ou se isso não vai levar alguns homens a ter ataques cardíacos. E nós, médicos, precisamos ser responsáveis. Não podemos encher a população de remédios sem saber as consequências. Originalmente, o hormônio foi desenvolvido para homens como Sven. Ele tem 27 anos e desde criança convive com níveis baixos de testosterona. Demorou até ele ir ao médico, embora os sintomas já aparecessem há anos. Notei que tinha problemas para manter a ereção durante um relacionamento. Vi que precisava ir ao médico e parei de achar que eu era muito tímido, que não tinha experiência ou estava ansioso. Por causa de um acidente, de um tumor ou por um defeito genético, o corpo pode produzir quantidades insuficientes de testosterona. Sven usa o hormônio há três anos e não tem do que reclamar. É raro encontrar jovens com falta de testosterona. E quando isso acontece, eles precisam fazer terapia hormonal pelo resto da vida para ter um nível alto de energia e poder desfrutar da vida. Mas o hormônio é usado com frequência por homens mais velhos, que querem melhorar a vida sexual. Se faz sentido ou se traz o efeito desejado, isso ainda é muito discutido. Especialistas acreditam que de 3 a 5% dos homens com mais de 60 anos têm níveis muito baixos de testosterona e precisam de tratamento. Eles reclamam da falta de desejo sexual ou fadiga. Sintomas que também podem ser sinais de outras doenças. Antes de usar a testosterona, é importante saber as causas desses sintomas. Se o paciente reclama de fadiga ou está numa crise de meia-idade, então é preciso fazer os exames e ver o que se pode fazer. Uma conversa com o paciente costuma mostrar ao médico que, mesmo com alguns sintomas típicos, a causa das reclamações geralmente não é o baixo nível de testosterona. Se uma crise de meia-idade é muito forte, então pode ser que os níveis de testosterona fiquem baixos. Mas essa crise não acontece por causa da falta do hormônio. Ela acontece por causa de uma série de fatores psíquicos e, por isso mesmo, receitar testosterona não adianta nada. O indicado seria um tratamento psicológico. Com um pouco de hormônio, o problema não vai ser resolvido. Há anos, cientistas discutem as vantagens e os efeitos colaterais de uma terapia hormonal. Alguns descobriram que usar o gel com o hormônio aumenta o risco de AVC e infarto. Autoridades dos Estados Unidos pedem, inclusive, que isso esteja escrito na embalagem. O Centro Médico Cardiovascular de Hamburgo está desenvolvendo uma pesquisa em conjunto com a Universidade de Helsinki, na Finlândia. Eles acompanharam 8 mil homens durante 14 anos. Quando os níveis de testosterona caem, quais doenças aparecem? O resultado foi impressionante. Podemos ver que o nível de testosterona está relacionado com a gordura abdominal, com o peso da pessoa e com o colesterol, com o nível do colesterol bom, mas não com a idade. Ou seja, parece que isso é um mito. A rapidez com que os níveis de testosterona caem depende mais da circunferência abdominal. Os cientistas também descobriram que os baixos níveis do hormônio não causam doenças cardiovasculares. Mas o que acontece se aumentarmos artificialmente a testosterona no corpo? Dá para notar uma melhora na libido, mesmo que seja moderada. No entanto, isso não tem nenhum efeito na vitalidade, força física e também não diminui a fadiga. A gordura abdominal tem um efeito negativo sobre o hormônio masculino. Mas ao emagrecer, esses valores podem melhorar, sem gel ou injeções. Praticar esporte é o mais recomendado. A testosterona produzida no corpo pode aumentar em até 30%. E isso não vale só para jovens esportistas, para homens mais velhos também.